O jogo começa agora, eu vou ficar de pé O time que está jogando, é meu time Caburé Não vou ficar sentado, eu vou ficar de pé O time que joga agora, é meu time Caburé Caburé, 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 Caburé O time que joga agora, é meu time Caburé Caburé, 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 Caburé O time que joga agora, é meu time Caburé Vou aplaudir meu time com grande satisfação Com chuva ou com sol, quem manda é meu coração Não vou ficar sentado, eu vou ficar de pé O time que joga agora, é meu time Caburé Caburé, 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 Caburé O time que joga agora, é meu time Caburé O vermelho mostra agarrar, o branco solta as paz É o time que joga bola, um golzinho sempre faz O time que joga agora, é meu time Caburé 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 So Eoon Obrigado.